Com o país em crise, os ucranianos têm inundado as casas de câmbio com grívnias, em troca de euros e dólares, e isso piora ainda mais a situação da moeda. Com muitas grívnias em circulação e poucas garantias da estabilidade do governo, a confiança dos investidores no papel moeda despenca, o que afunda o preço da moeda ucraniana. Além disso, o governo tem muitas dívidas em dólar, o que piora ainda mais a situação. Esse também é um dos motivos que levaram o presidente deposto, Viktor Yanukovych, a aceitar os bilhões de ajuda financeira oferecidos pela Rússia. Com o fim do acordo russo, o Ministério das Finanças da Ucrânia anunciou que vai precisar de um empréstimo de 35 bilhões de dólares até o final do próximo ano, para evitar o colapso econômico. A Ucrânia tem um grande potencial econômico e pode voltar rapidamente a gerar dinheiro. Além de matérias-primas como minério de ferro, magnésio, manganês, níquel e mercúrio, o país também é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Além disso, os baixos salários atraem montadoras europeias que se instalaram no oeste do país. Mas a corrupção e a insegurança jurídica vão manter os investidores e indústrias longe do país até que ele consiga se reorganizar. Outro problema para a economia ucraniana está na infraestrutura do país e, em sua maioria, foi feita na época da União Soviética. Enquanto os problemas não são resolvidos ou, pelo menos, amenizados, o mercado acompanha com apreensão a situação no país.